Hoje a festa é para ela. São 142 anos de muita história para contar. Famosa por muitos atrativos, Poços de Caldas tem se destacado cada vez mais no cenário do turismo, economia e cultura. Poços caldenses e turistas se alegram com a data e destacam o valor da cidade. Essa cidade é a minha casa, a minha família. Tudo de bom, só tem gente boa, então é maravilhosa. Amo de paixão Poços de Caldas, para mim todo o turismo que acontece aqui é maravilhoso porque os lugares são maravilhosos. Eu não sou de Poços de Caldas, mas faz nove anos que eu estou aqui e eu sou apaixonada por essa cidade. Boa cidade, eu adoro Poços de Caldas. Essa cidade é muito maravilhosa. Reconhecida pelas águas sulfurosas e vulcões, Poços de Caldas já atraiu grandes personalidades, inclusive figuras políticas, como os presidentes Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, que se hospedou exatamente aqui, na suíte presidencial do Palace Hotel. Esta mesa, inclusive, foi confeccionada a pedido dele para uso próprio. Década de 40, 50, como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, entre outros políticos na época, governadores, que buscavam Poços como um atrativo também, que a cidade sempre teve essa característica pelas águas, pela natureza. O Museu Histórico e Cultural da cidade tem uma ligação importante com o aniversário da cidade, pois foi fundado no festejo do centenário. Ele foi criado nas dependências do Country Club e, posteriormente, em 1996, passou para esse casarão, que foi todo restaurado e depois tombado pelo patrimônio histórico. Então, nós estamos aqui desde 1996. No local, é possível observar objetos de grande valor, como o brasão do município, e trazer à lembrança a atuação de líderes políticos que contribuíram para o desenvolvimento do município. Este historiador relembra um grande acontecimento que foi um divisor de águas e retomou o progresso do município. O presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, fechou o jogo no país e, consequentemente, em Poços de Caldas. E houve uma grande apreensão por parte dos habitantes da cidade, que viveu em torno do turismo gerado pelo jogo. Mas, após um certo instante de apreensão, logo em seguida, Poços de Caldas retomou aquele seu progresso verdadeiro em torno do trabalho, do estudo e, principalmente, da recuperação de todas aquelas virtudes que nós temos. Ele também aproveita para falar da experiência e inspiração em escrever o livro Síntese da História Administrativa de Poços de Caldas. Eu fui solicitado pelo grande jornalista de Poços, o nosso querido amigo Décio Alves Moraes, para escrever um artigo em uma revista que ele publicava sobre a história administrativa da cidade. E foi o que eu fiz. A partir daí, eu resolvi publicar um livreto resumindo tudo aquilo que aconteceu no campo dos poderes executivo e legislativo durante esse período. Foi a modesta contribuição que eu dei para a história de Poços. Emocionado, ele celebra a data comemorativa. É sempre bom comemorar o aniversário de nossa terra, pedindo que Deus inspire aqueles que têm o privilégio de aqui viver, a continuar trilhando os melhores caminhos, construindo neste momento de afirmação a Poços de Caldas do futuro, como nossos antepassados construíram esta gloriosa cidade do presente. Parabéns a todos nós que temos o privilégio de viver em Poços de Caldas.